Quando ela me vê no baile, a filha da puta pisca Quando ela me vê no baile, a filha da puta pisca Pisca com a buceta querendo sentar na pica Já tô indo sem calcinha, mete, pica na minha xeraca Mete, mete, mete a pica na tia cadela Mete, 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 pica na minha xeraca Mete, mete, mete a pica na tia cadela Mete, 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 pica na minha xeraca Esse é o DJ Max, moleque Só faz sol pra bandida e pra piranha dança É o DJ Max, hein Aê, caralho Deixa, 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 deixa a rola na ventinha É o DJ Max, hein Quando ela me vê no baile, a filha da puta pisca Quando ela me vê no baile, a filha da puta pisca Pisca com a buceta querendo sentar na pica Já tô indo sem calcinha, mete, pica na minha xeraca Mete, mete, pô, mete a pica na tia cadela Mete, mete, pô, mete, pica na minha xeraca Mete, 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 pô, mete a pica na tia cadela Mete, mete, pô, mete, pica na minha xeraca Esse é o DJ Max, moleque Só faz sol pra bandida e pra piranha dança Foda Eu vou pra 17 fumando um bolto Se eu tromar aquela Mandela, vou pôr pra mamar de novo Se eu tromar aquela Mandela, vou pôr pra mamar de novo Se eu tromar aquela Mandela, vou pôr pra mamar de novo Então vem, não achei E aí